Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal com Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia, né? E esse vídeo aqui, ele chega a ser um tanto bizarro, né? Porque o Barbudinho diz que ele vai ainda cumprir a promessa da picanha, né? A promessa da picanha, ele diz que já abaixou a picanha, não sei se abaixou aí na sua cidade, aqui na minha cidade Estou sendo sincero, né? Aqui na cidade onde eu moro, não abaixou, aumentou, aumentou picanha, aumentou arroz Aumentou bastante coisa aqui, tá pessoal? Muita coisa aqui, ficou muito mais caro Sem falar que não tem dinheiro na praça aqui na minha cidade também, né? O dinheiro sumiu da praça, os empresários reclamando bastante Caiu receita pra todo mundo, né? Todo mundo Então, eu não sei pra onde que melhorou, melhorou aí pra vocês Se vocês conseguem comprar nesse mercado aí que o Barbudinho tanto fala Vocês recebem esse dinheiro aí a mais, né? Esse aumento de coisas que eles falam que teve aí Porque aqui não teve Comenta aí de onde vocês é, se aumentou aí pra eu ir aí também comprar, fazer as coisas Bom, a gente vai trazer aqui mais destaques dessa conversa com os jornalistas Mas antes, a gente vai retomar, ontem até nós exibimos aqui em Oeste Sem Filtro Que durante uma cerimônia no Palácio do Planalto Lula mostrou uma insatisfação com alguns dos seus ministros Inclusive com o vice-presidente Geraldo Alckmin Deu um pito ali em alguns ministros publicamente Nós temos esse vídeo, produção? Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513 Só tem 9 senadores em 81 Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil Tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe? Ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando Conversa com o bancada A, com o bancada P É difícil, mas a gente não pode reclamar Porque a política é exatamente assim Ou você faz assim, ou não entra na política Bom, esse foi no encontro de ontem Em que o presidente Lula anunciou o programa Acredita Hoje, no encontro com jornalistas O presidente Lula e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta Reclamaram da cobertura da imprensa Sobre a cobrança feita pelo próprio presidente a ministros Durante o evento de ontem Eu acho curioso que, num evento tão importante quanto o de ontem Em que foram feitos anúncios tão significativos No momento que o presidente Lula fez uma brincadeira Como um recurso de retórica E qualquer pessoa que estava lá presente percebeu Que se tratava de uma forma generosa e carinhosa Que o presidente Lula normalmente faz com as pessoas que ele quer bem E ele fez uma brincadeira com o Alckmin, com o Haddad, com o Rui e com o Hélito Nós tenhamos como manchete de boa parte da imprensa brasileira Não os anúncios Tantos anúncios importantes Milhões de reais de crédito inédito Acabam secundarizados Como se aquela brincadeira tivesse sido Uma crítica, uma bronca, uma reprimenda Do presidente Lula Insatisfeito com a sua equipe Ou com aqueles ministros que ele citou Bom, já em resposta O presidente Lula disse que vai pensar melhor Antes de falar Muito tempo atrás Eu andava muito incomodado Com as manchetes de jornais Normalmente criticando o PT Eu lembro que nós fizemos uma reunião No Instituto Cidadania na época E convidamos os principais jornalistas Dos principais órgãos de jornais Que a gente queria saber Por que tanta manchete negativa contra o PT E a lição que nós aprendemos É que se a gente não quiser a manchete negativa A gente não tem que dar pretexto Para que as pessoas façam as manchetes Então é preciso que a gente pense O que vai falar Porque tudo que você falar Pode virar uma manchete Bom, a gente vai trazer a repercussão agora dos ministros Porque depois da bronca pública de Lula Fernando Haddad, Wellington Dias Geraldo Alckmin também comentaram A declaração do presidente Fernando Haddad é quem Lula sugeriu Que investisse mais tempo em conversar com parlamentares Ao invés de ler um livro Disse, abre aspas Eu só faço isso da vida Fecha aspas aí para Fernando Haddad Já Wellington Dias Disse estar à disposição Para discutir o conteúdo Da medida provisória Do recém lançado programa Acredita Já Geraldo Alckmin Que além de vice-presidente É também ministro do desenvolvimento Indústria, comércio e serviços Publicou um meme nas redes sociais Para reagir à ordem de Lula Para ser mais ágil Em uma montagem do desenho animado Papa Léguas com seu rosto Alckmin disse, abre aspas O presidente pediu para acelerar Pé na tábua Fecha aspas Por onde começamos os comentários aqui? A Ana, Ana Vamos lá Olha, Paula Vamos lá Se um dia você se sentir vergonha É só você achar que Você errou Meu Deus, que vergonha Não fica com vergonha não Vai ali no perfil do Geraldo Alckmin Do Twitter Que você vai ver o que é vergonha Esse meme É Dá até assim aquela vergonha alheia Pelo amor de Deus Alguém vai lá e apague Algum assessor vai lá e apague esse meme Porque na verdade esse meme É o contrário O governo Lula É o coiote Que só tenta sabotar a nação Tenta sabotar Tenta sabotar Mas de alguma forma A nação continua ali Resiliente E não caindo Nas armadilhas Do PT Porque agora Todos nós conhecemos A genética do PT O Lula fala Por que tanta manchete negativa? Veja Nós passamos quatro anos De uma administração Super técnica Com todas as críticas que tivemos Críticas pontuais ao governo do presidente Bolsonaro Uma crítica ali Outra aqui Críticas pontuais Nós passamos quatro anos Lendo Vendo E ouvindo Só manchetes negativas E mentirosas Mentirosas Sobre um governo muito técnico Muito técnico Paulo Guedes Tereza Cristina O Tarcísio Pessoas preocupadas com o Brasil Com projetos de nação E aí vem a desculpa da brincadeira Ou é Ele fala que foi uma brincadeira Ou então a imprensa fala que foi brincadeira Já entra logo No sistema de defender Esse governo Um canal recentemente grande Aí recebeu a bolada de 142 milhões De reais Em propaganda recursos estatais E aí Como o Lula disse Quando o Flávio Dino passou para o STF Um comunista Finalmente Colocamos um comunista No Supremo Tribunal Federal E falou quase chorando Ali emocionado E a imprensa logo Saiu Em defesa Não Foi só uma brincadeira Agora Paula O que nós estamos vendo É o que o nosso brilhante Silvio Navarro Já trouxe numa capa Na edição 209 O governo derrete E o governo vem derretendo já há muito tempo Para quem de fato pertence à realidade Quem está no cotidiano da vida real E não desse universo paralelo Do Lula E do consórcio Que protege o Lula Sabe que esse governo está derretendo Sabe disso Um governo que não tem votos no Congresso Um governo que não tem gente na rua Um governo que não tem gente nas redes sociais A live do presidente Lula Teve que ser derrubada Por a vergonha de não ter pessoas ali assistindo Não havia pessoas assistindo Oitocentas pessoas Novecentos Aí Vem o Hulkming E publicam um meme desse Que já faz parte de uma coleção vergonhosa É isso Um governo que não tem E 7 de setembro Não tem ninguém nas ruas É por isso que as pessoas Desconfiam Das reais intenções deste governo E a brilhante capa do Silvio Se eu não me engano Foi ali 22 de março O governo derrete Essa é a realidade do governo Lula E ainda temos quase três anos Pela frente E aí Pioto A gente acompanhou ontem O pito do presidente Lula Aos ministros Também ao vice-presidente E hoje O chefe da SECOM Paulo Pimenta Dando uma bronca nos jornalistas Pelo destaque Da cobertura da imprensa Esse é constrangedor Esse é muito constrangedor Aquelas pessoas ali São jornalistas Deveriam se levantar e ir embora Quem é você Para dizer o que eu vou escolher Para dar manchete Ou fazer matéria O que o chefe da comunicação Do governo Vai dizer o que eu coloco No meu jornal No meu programa de rádio No meu programa de televisão E isso é constrangedor A bobagem que o Lula falou É o Lula Falastrão Fala, fala Agora ele diz que Vai pensar mais para falar O Lula não pensa nunca Isso nunca foi do Lula O Lula é um sujeito Que subia no palanque Em cima do caminhão Desde a época do sindicato E falava, falava Só que ele vivia num ambiente De liberdade democrática Então ele podia falar E aí ele acusava Chamava todo mundo De nazista Fascista Opressor E tudo mais E aí a democracia brasileira Permitia que ele existisse Diferentemente do governo Que ele apoia hoje Ele é um dos líderes Desse consórcio Que oprime a liberdade Mas vamos lá É constrangedor O que o ministro Paulo Pimenta fez Mas mais constrangedor É a ausência de reação Levante-se O que que é o café Vai lá Põe a mão no bolso 15 reais Um pingado E um pão com manteiga Na padaria Vai sair muito mais barato E mais digno Do que ter que ouvir Uma reprimenda Agora vamos lá Veja só o nível do governo O governo se acha no direito Vamos pegar o outro lado agora O ministro de comunicações Se acha no direito Da SECOM No direito De passar um pito Na imprensa Por que? Quase que ele pergunta assim antes Não perguntou Mas suponha que passou Pela cabeça dele Olha todo mundo Levanta a mão Quem recebeu verba do governo Esse é o problema Que o Oeste faz Com muita frequência aqui Denuncia Você não tem verba do governo Você não deve nada ao governo Agora Parece que ele perguntou assim E as pessoas ali sentiram Acho que o meu veículo recebe Então eu vou ter que ouvir Não Mesmo que receba Isso é uma outra decisão Não vou entrar no mérito De cada veículo Tem que se sujeitar a isso Esse é o fim do jornalismo Se as pessoas fizeram isso Em algum momento Tiveram ali Um problema de audição Não ouviram Bom, tudo bem Vão Pelo menos a consciência própria Não vai puni-las O público vai Porque não tem como Evitar o que aconteceu Agora Essa é a parte mais constrangedora De tudo que eu já vi A história do Do ridículo do Alckmin Que a Ana já fez menção Se você se sentir mal Vai no perfil do Alckmin Que você vai Tem vários mil É, mas tudo bem Mas isso fica quase Para o anedotário nacional Esse constrangimento Dá uma olhadinha Daqui a pouco Eu acho que ele quase perguntou Levanta a mão Quem recebeu aí Dinheiro da SECOM Agora eu vou dizer para vocês Como assim Vocês não publicaram isso E publicaram outra coisa O que é? Virou editor agora Mor de toda a imprensa brasileira Quer dizer Da imprensa que ele paga O repassa recurso Enquanto o Piotr comentava Pedia aqui para a produção Para a gente exibir aí novamente A mesa gigantesca De jornalistas Muita gente Nesse café da manhã Hoje Para ouvir Está aí O Paulo Pimenta Agora novamente Essa imagem Para quem nos acompanha Pelas rádios De todos os jornalistas No café da manhã E a bronca aí Do Paulo Pimenta Dizendo que foi uma brincadeira Do Lula Foi um recurso de retórica Para chamar a atenção Dos ministros Vou pedir que o Silvio Comente antes Queria ouvir de novo A audiência não para de crescer Muita gente não conhece Conta aquele caso Do Pimenta Na garagem do Congresso Pronto O Paulo Pimenta Deputado federal Do PT Rio Grande do Sul Ele é de Santa Maria No Rio Grande do Sul E a época Do Mensalão Do escândalo Mensalão Tinha a CPI dos Correios Que investigou O Mensalão Mas como a exposição Mediática Dos parlamentares Era tamanha Os deputados E senadores Decidiram fazer Uma CPI do B Uma segunda CPI Que foi baseada Em CPI do Mensalão Para também Investigar o Mensalão Porque eles também Queriam aparecer Na TV Câmara TV Senado Emissoras de televisão E o Paulo Pimenta Era vice-presidente Dessa CPI E ele teve Uma grande ideia Ele decidiu Se encontrar Secretamente Com o Marcos Valério Que era o operador Do Mensalão E àquela altura O nome do Marcos Valério Já era conhecido Por conta da entrevista Do Roberto Jefferson A manchete Da Folha de São Paulo 6 de junho de 2005 O governo Lula Pagava Mensalão De Jefferson E ele se encontra Secretamente Com o Marcos Valério Na garagem Do Congresso Nacional Na garagem do Senado E depois Durante uma sessão Da CPI O Júlio Redeker Que é também deputado Do PSDB Do Rio Grande do Sul Aliás morreu No acidente Do avião Datã Aqui no aeroporto De Congonhas Em 2007 O Júlio Redeker Relata O senhor estava Com o Marcos Valério Num encontro secreto Por quê? Ele tira um pedaço De papel Com nomes Escritos à mão Eu tenho uma lista Dos parlamentares tucanos Que também recebem Mensalão Mas o senhor recebeu Essa lista como? Não Eu encontrei a lista Ele nega O encontro com o Marcos Valério E então A CPI decide Naquele momento Pedir acesso Às câmeras Da garagem Do Senado E aí ele falou Eu renuncio ao cargo Eu estou indo embora Cargo de Relator Vice-presidente Não ao mandato Augusto Só para a gente relatar Que agora registrar Nossa audiência 112 mil telas Nesse momento Acompanhando o programa Bom pessoal É isso aí Meu povo Não consegui pegar A parte Que o Barbudinho Fala Da promessa dele Ele falou Que a promessa Da picanha Ainda está de pé Senão o vídeo Ia ficar muito longo Mas ele falou Olha A promessa Da picanha Ainda está de pé A cervejinha Também Só que ele falou Também Que não é com um ano Não dá um ano De governo Não dá para ele fazer Tudo isso Tudo isso Não dá um ano Vai mais de dez Dez Ele falou É mais de dez anos Para a gente conseguir Cumprir Então ele já está Ali Vocês apertam Meu botãozinho De novo De novo E a gente vai entrar Agora nos oito Depois vocês vão ter que apertar De novo Para a gente chegar Nos dez anos Aí por dez anos Eu vou conseguir Baixar o preço Da picanha E da cerveja Só que aí Não vai baixar Porque até lá A inflação Já vai ter subido E aí Eu vou acabar Enganando vocês Mais uma vez Né Nossa Ou o salário Aumenta Ou abaixa O preço das coisas O preço das coisas Baixou em todos Os lugares Eu queria saber Você Você aí Já encontrou Esse mercado Já encontrou Esse açougue Manda aqui Para mim A localização Vou deixar o número Aí abaixo Para vocês Me mandar Essa localização Porque eu não consigo Achar Gente Né Brincadeiras à parte Não acho Esse mercado Aí onde as coisas São baratas Né E o Parbudinho Fala O que será É um mercado Em um mundo Paralelo Será que esse mercado É em um mundo Paralelo Porque eu não vejo Ninguém falar sobre ele Eu só vejo Os Petelândia Falando desse mercado Aí E eu vi um Gravando um vídeo Coitado Ele teve que pegar Um panfleto antigo Para dizer Que o arroz Estava Olhando no panfleto Ali Você via Que era Velho Antigo Né Por que isso Por que tanta canalice Né O cara precisa Também O cara tem coragem De pegar uma coisa Velha Para dizer Que está barato Que o mercado Aí ele não fala O nome do mercado Né Porque senão As pessoas Iam lá Ver se realmente Era isso Mas infelizmente Eles agem É De coloio Que fala Né Eles agem todos Da mesma forma Tempo para proteger Uma pessoa Que eles Endeusa Né Endeusa Sem motivo algum Mesmo sabendo Que o trem Está indo de mal A pior Continuam Endeusando o cara Urgente Brasileirão Poderá ser Paralisado Após denúncia No senado Federal John Textor Né Dono do Botafogo Apresentando Alguns indícios De fraude No campeonato Brasileiro Eu acho Eu sempre achei Que teve Né Só não vai conseguir Provar Porque se tem Deve ser algo Bem Bem bolado Tá Mas eu não acredito Que não tenha Tá gente A imprensa Ela fala Que os árbitros São ruins Peraí Se a imprensa Fala Que os árbitros São ruins Como que a imprensa Que não fez curso De arbitragem Sabe mais que os árbitros Tá entendendo Onde eu quero chegar Os árbitros Os árbitros Não são ruins Se uma pessoa Comum Consegue entender A regra Da arbitragem Não são os árbitros Que são ruins Né Alguma coisa Aí tem Não são ruins Se eu entendo A regra Obviamente Não é os caras Que não entendem Alguma coisa Que tem ali Um país corrupto Igual o nosso O que se esperar De tudo isso Né Moraes atende PGR E manda PF Aprofundar A investigação Contra Bolsonaro Sobre supostas Fraudes Em cartão De Ah Por que que não manda Investigar Sobre corrupção Lavagem de dinheiro Lava jato Por que que não manda Investiga o cara Por corrupção Moço É o que O que traz É a ruína Ao país É a corrupção Investiga aí Vê se acha Investiga o cara Por corrupção Vai achar né Só investiga o barbudinho Por corrupção Lavagem de dinheiro A bagaceira toda Investiga 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 Volta lá Não precisa investigar não Volta ali atrás Pega uns videozinhos ali Vocês vão ver lá O cara Do JBS Lá falando Do Dos milhas Que ele Deu Em mãos É Falou Falou Todo mundo viu Tem vídeo aí na internet Falou É só investigar Não precisa nem investigar É só ir lá e falar Explica pra mim Dá três dias Pra ele explicar Por que que ele falou aqui É Porque Realmente Ele deu Né Mas Eles não querem investigar Eles querem investigar Por que que o cara Chegou perto da baleia né Piada 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 Quem foi Garb Até